Amigo ligado aqui na Placar TV, foi uma vergonha a arbitragem do Sr. Braulio da Silva Machado no jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras lá no Mineirão, que terminou empatado em 1x1. O atacante Rony teve um gol maravilhoso de bicicleta, plástico, um dos mais bonitos da temporada, anulado por um impedimento inexistente. Uma câmera mostrada em que em nenhum momento é conclusiva. Pelo contrário, ela dá cada vez mais motivos do torcedor do Palmeiras reclamar com razão de que o Rony estava na mesma linha. E isso sem contar a condução do jogo completamente invertida, uma condução de critérios descabidos que irritou não só o lado do Palmeiras, mas também o próprio lado do Atlético Mineiro. Um árbitro que envergonha o quadro de arbitragem, que também é pessimamente comandado pelo incompetente Wilson Luiz Seneme. A arbitragem do Brasil cada vez mais na lata do lixo, cada vez mais sucateada por esse tipo de profissional que atrapalha o espetáculo. Ainda assim, o Palmeiras fez um grande primeiro tempo, só que cometeu um erro crucial por parte do zagueiro Gustavo Gomes, que culminou no gol marcado pelo Pavon, que fez um primeiro tempo muito bom, mas um segundo tempo mais abaixo. O Palmeiras ainda assim voltou bem para a segunda etapa e numa grande jogada do Arthur pelo lado direito, colocou a bola na cabeça do Dudu para empratar a partida. E depois o técnico Abel Ferreira mexeu na equipe, na minha visão de forma precoce, tirou o próprio Dudu para colocar dentro de campo o Breno Lopes, que é um atleta que não marca não arma, que é uma figura nula com a camisa do Palmeiras, e o Verdão perdeu a chance de reequilibrar os setores, não só o direito, mas o esquerdo, por onde jogava o Dudu, manter o ritmo em relação ao Galo, que terminou com mais posse de bola, teve até uma chance com o Igor Gomes, mas que não foi suficiente para mudar o placar. Repito, um empate que para o Palmeiras teve sabor de derrota, mas um sabor de derrota na conta da arbitragem por um time que foi valente no primeiro tempo, que segurou o bom time número atlético no segundo tempo, mas que no final das contas, aquele gol do Rony, um golaço, poderia ter mudado os rumos da partida e muito mal anulado pela arbitragem de Braulio da Silva Machado e pior ainda, que no VAR tinha Rodrigo D'Alonso, um árbitro que em 2021 foi até afastado por incompetência na Federação Catarinense, mas que volta a trabalhar no futebol de forma inexplicável. Parabéns aos envolvidos!